O transporte escolar já foi motivo de várias reclamações em muitos bairros de Rolândia. Nesta quarta-feira, nossa equipe esteve na casa de Conceição Piscinato. Ela é mãe de Emanuel Sebastião das Dores, de 11 anos. Ele está no terceiro ano e estuda na escola municipal Monteiro Lobato. Emanuel é deficiente físico e usa cadeira de rodas. Para ir à escola, ele utiliza o transporte público. Uma Kombi passa na entrada de seu bairro. Nos dias de sol, a mesma sobe com o filho até o início do conjunto. Mas, nos dias de chuva, a locomoção é difícil, visto que no local onde o transporte passa, não tem nenhuma proteção. E as crianças ficam a céu aberto. É o seguinte, o transporte é bom. Não vou, se eu disser que não, é mentira. Mas acontece o seguinte, nos dias de chuva, eu queria que viesse pegar aqui na minha porta. Por quê? Se você filmar lá onde a gente pega ônibus, lá não tem, que eles querem que a gente sobe até no começo do conjunto. Lá não tem uma cobertura, lá não tem uma árvore. Você fica no tempo. Aí, como é que eu vou pôr uma criança embaixo de chuva para esperar a Kombi no meio do nada? Então, o meu apelo é assim, que as autoridades se comovessem e vissem a necessidade de pegar ele aqui na minha porta nos dias de chuva. Nos dias de sol, tudo bem, eu subo empurrando a cadeira, mas no dia de chuva eu não tenho condições. Então, quer dizer, eu falei com a Paula hoje, ela falou para mim que o ponto é ponto, tanto chuva ou tanto sol. Se chover 15 dias, meu filho fica assim, 15 dias sem ir para a escola? Porque eu não tenho como subir com ele embaixo de chuva. Essa cadeira é toda acolchoada. Como é que eu vou pôr essa cadeira embaixo de chuva? O meu apelo é isso. Eu acho que eu não estou pedindo nada demais. É um direito dele. Porque que eu saiba, ele tem o direito de ir e vir da escola. Mas como que eu vou levar ele lá em cima? Não tem como. Nos dias normais, habitualmente, você leva ele até o ponto que é onde é combinado dar como passar. Nos dias normais, tudo bem. A gente empurra a cadeira até lá, sobe na cadeira. Não tem problema. A minha reivindicação é nos dias de chuva. Somente nos dias que está chovendo. Que eu acho assim, é 200 metros que eles têm que vir. Só que para mim, 200 metros, fica difícil eu ficar embaixo de chuva 200 metros. Agora, para a Kombi descer 200 metros, eu acho que não gasta nem meio litro de gasolina. Então, eu acho que eu não estou pedindo um absurdo. Não é verdade? Então, meu apelo é esse. Eu preciso que a Kombi pegue meu filho nos dias de chuva na porta da minha casa. Porque ele é um cadeirante, ele é uma criança especial. Nos outros dias, nesse tempo que vocês estão morando aqui, em outros dias já aconteceu também de chover, dele faltar a escola? Então, já aconteceu dele faltar na escola, dele faltar em atendimento por causa da chuva. Porque eu não tenho condições de subir lá em cima. Se lá tivesse uma cobertura, aí dava uma estiada, a gente dava um jeito de correr até lá e ficava embaixo da cobertura. Mas lá não tem nada, eu vou ficar no meio do nada, esperando uma Kombi. Não é verdade? Não tem como eu ficar lá. Conceição pede para que somente nos dias chuvosos, a Kombi passe a pegar Emanuel na porta de sua casa. Ela já questionou os órgãos públicos, mas não teve sucesso. Eu espero que eles ponham a mão na consciência e se coloquem no meu lugar. Porque se eles tivessem uma criança cadeirante e tem direito ao transporte, que seja, que dê o direito que o meu filho tem, entendeu? Que é pegar ele e levar para a escola. Eu só estou pedindo que ele tem direito. Ele tem direito de ir e vir. Na Constituição tem isso. Ele tem o direito ao transporte. Agora, o transporte, eles me dão, me dão ali. Eu não preciso do transporte só ali, eu preciso do transporte no dia de chuva também. Eu preciso que ele vá na escola quando está chovendo. Eu preciso quando está muito frio. Como é que eu faço? Então, eu só tenho direito ao transporte no dia que está o tempo bom, porque eu posso subir um pedaço a pé. Sendo que esse pedaço que eu vou subir não chega a 300 metros. O que custa descer 300 metros? Eu acho assim, isso daí é uma burocracia muito doida do município. Por que isso? Igual ela falou assim, mas se eu fizer para você, tem que buscar todos os alunos, um na casa, todo mundo engana. Todos os alunos não são cadeirantes, os outros andam. Os outros andam, meu filho não anda. Então, meu filho, por ser uma criança especial, ele tem o direito ao transporte. Só que eu preciso que esse transporte funcione. Todos os dias da semana, esteja chovendo ou esteja sol. Nossa equipe entrou em contato com o setor de transporte escolar do município e conversamos com Ana Paula Pirani. A mesma informou que é difícil particularizar a situação do transporte. E disse que nesta data, nenhuma criança subiu até o ponto por conta da chuva. E reconhece a falha de não ter um ponto coberto no local. Mas que o pedido já foi solicitado à secretaria competente e através da Câmara de Vereadores. Mas que nenhum prazo foi repassado pelos responsáveis. Uma outra coisa que eu quero요. E aí E aí E aí E aí Obrigado.